Como parte da preparação para o Natal de Curitiba, as ruas da cidade já estão recebendo as flores que são cultivadas no Horto Municipal do Guabirotuba. As plantas que enfeitaram o inverno já começaram a ser substituídas. O vermelho das sálvias aos poucos ocupa os pontos turísticos da capital. 500 mil mudas de flores vão ser plantadas nas praças da área central, nos parques e pontos turísticos. Tudo pensando no Natal, data de maior movimento na jardinagem de Curitiba. Claro que agora chega nessa época de férias escolares, então as pessoas participam mais, estão mais presentes nas praças, nos logradores públicos. Então a gente dá uma preferência, a gente trabalha um pouco mais nesse período. A grama começa a crescer mais, o mato, então a gente redobra o trabalho agora, esperando os turistas virem para a nossa cidade, para o período de Natal. E para deixar a cidade mais bonita também nesse período que as pessoas saem mais de casa. O excesso de chuvas no mês de outubro atrapalhou o trabalho e atrasou a troca das plantas em aproximadamente duas semanas. Mas a prefeitura garante que tudo vai estar pronto até o início das comemorações de Natal. Atrasou um pouco toda a nossa programação que nós tínhamos de roçadas, de plantio de novas mudas, mas agora a gente está correndo atrás nesses períodos de estiagem para conseguir trocar todas as flores para o Natal ficar bem bonito. Os jardins de Curitiba encantam turistas e também os próprios moradores. Seu Rui sempre acompanha o trabalho de cuidado com as plantas. Há alegria, passa alegria, felicidade, o ambiente se animado.